Dezenove horas, vinte e nove minutos, TV Fama tá de volta ao vivo pra todo o Brasil com o rapazinho que tá saindo do armário, é, ator famoso, faz casamento gay. A moda é ser magrinha. Várias mulheres estão aderindo ao corpo mais sequinho. Mulher melão, por exemplo, já entrou nessa onda. Renata Frisson deixou para trás as cargas super pesadas da musculação, intensificou as caminhadas na esteira e abandonou as dietas radicais. Em três meses, melão perdeu três quilos e pulou para o manequim 36. O exastro do seriado Grey's Anatomy se casou na última sexta-feira com seu namorado Patrick. Os dois, que estavam juntos há três anos, se uniram em uma cerimônia realizada em Nova York. Carol Portalupe está proibida de namorar jogadores de futebol. O ex-jogador e técnico Renato Gaúcho disse que não quer ver a filha namorando os jogadores. Durante uma entrevista, Gaúcho foi direto e reto no assunto. Sem chance. Conheço bem essa vagabundagem. É, e ele sabe muito bem do que está falando, já que na época em que jogava, tinha fama de pegador. É, e ele sabe muito bem do que está falando, já que na época em que jogava, tinha fama de pegador.